Chegou o novo Redmi Note 12 da Xiaomi, que é esse celular super completo, né, com processador bem interessante. E olha esse design, eu gostei pra caramba. Pra falar bem a verdade, ele parece muito com o Poco X4 GT, quase a mesma coisa o seu design. Ele tem a tecnologia 5G, impressão de digital na lateral da tela no botãozinho power, entrada pra fone de ouvido e é claro que ele também tem o infravermelho, que através do infravermelho a gente controla tudo que a gente quiser. Inclusive tem um aplicativo aqui que se chama Mi Remote, que ele já vem instalado em todos os Xiaomi's e é através dele que a gente controla toda a nossa casa através do infravermelho, que é a mesma coisa que a gente tem no controle remoto da televisão ou no controle de ar-condicionado, que é bem legal. E é claro que ele também tem o NFC pra gente poder cadastrar o nosso cartão virtual e poder fazer pagamentos via aproximação, que é super legal. E a gente ainda tem uma opção aqui que se chama carteira no nosso centro de controle aqui. E ele tem uma telinha grande de 6.67 polegadas OLED. A tela OLED tem economia de bateria, assim como a tela AMOLED. Então, aonde da minha tela estiver na cor preta vai estar totalmente desligado. O que eu sempre faço quando compro um celular da Xiaomi com tela AMOLED? Eu vou aqui nas minhas configurações, clico aqui na minha opção de tela e agora eu venho aqui em modo escuro e eu deixo ativado porque aí é onde vai dar uma baita de uma escurecida na minha tela, né? Tanto se eu entrar no Google, entrar em algum tipo de aplicativo como WhatsApp, Instagram, vai ficar tudo mais escurinho, então eu vou ter uma super economia de bateria. E essa telinha tem uma resposta de toque sensacional também, ó, vamos aqui em telas e vamos aqui em taxa de atualização. E é de 120 Hz a mais alta, então você vai ter uma resposta de toque muito boa. Ele vem com um processador bem legal, ele vem com o Snapdragon 4G One, com 6 de memória RAM. É um processador bom, assim, você conhece o Snapdragon 778G? É quase a mesma potência que ele, só que um pouco mais fraco. É mais ou menos isso, esse processador que a gente tem aqui. Então eu entrei aqui no Aplaut 9 pra gente dar uma jogada e sentir como é que esse processador funciona, mas ele consegue rodar não só o Aplaut 9, mas outros tipos de games também com tranquilidade. Como eu falei, ele é parecido, né, com o processador da Snapdragon 778G, que é basicamente mais inferior um pouco que o A73 e um pouco melhor do que o Redmi Note 11. Ele fica nesse meio termo, esse processador, mas como você tá acompanhando, ele tá rodando de boa. Ele tá dando algum tipo de travada. Eu escolhi o Aplaut 9 porque ele exige bastante, né, dos gráficos da tela e dá pra gente ver se realmente trava. E ele tá dando umas travadinhas bem de leve, mas ele tá rodando. Ah, e outra coisa, ele vem com áudio mono, então sai som apenas aqui embaixo e é uma superpotência. Se eu tampar, o som não vai sair. Ele não sai pela parte de cima, não é um áudio estéreo, é um áudio que apenas sai aqui embaixo. E pra você que entende um pouquinho mais sobre processadores, a gente faz o teste no TudoBentmark e mede a pontuação. Quanto mais alta, melhor. E ele bate cerca de 389 mil pontos, que é uma pontuação legal. É claro que vai rodar qualquer tipo de aplicativo ou jogo. Mas tudo vai depender do preço que ele vai vir custando. Se ele vem custando aí R$1.100, R$1.200, até R$1.500 vai, aí ele pode ser uma boa opção. Inclusive, vou deixar o link na descrição se você já se interessou e quiser garantir o seu. Ele tem um conjunto de três lentes traseiras. E essa câmera padrão dele é de 48 megapixels. Ele tem uma modo retrato de 2. E a sua câmera de selfie é de 8 megapixels. Entrei aqui na minha opção de vídeo e a gente grava vídeo em 1080 com 30 fps. E também na nossa câmera de selfie. Essa aqui é a minha câmera de selfie do Redmi Note 12. E aí, o que você acha? Você acha que a qualidade de áudio, estabilização... O que você está achando? A minha câmera traseira é do meu Redmi Note 12. Esses são vocês. E aqui tem vocês também. E eu acho que a qualidade dele está interessante. Tudo depende do preço que ele vai vir custando. E o áudio também é do meu Redmi Note 12. Outra coisa que é importante também para o nosso smartphone é ter uma bateria grande. E ele vem com 5.000 mAh, que é uma bateria bem legal. Que vai durar o dia inteiro com tranquilidade. Se você tiver um uso mais maneirado, você consegue chegar até o outro dia sem precisar colocar ele para carregar. Então ele tem um processador legal, uma tela de 120 Hz, OLED, que é bem interessante. Uma bateria que dura o dia inteiro. Então ele é um celularzinho que compensa se ele for custando até 1.500 reais, como eu falei. Deixe nos comentários o que você acha dele. Se você trocaria o seu Redmi Note 11 por ele. E se você gostou desse vídeo, deixa logo o seu like. Eu sou a Bianca Almeida e até o próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo.